Policial rico e policial pobre Sou um pérdido policial Estou pobre, estou pobre Sou um pérdido policial Posso ter alguém que defender Sou um rico policial Eu sou tão rico, eu sou tão rico Sou um rico policial E tenho alguém que defender Seu personagem é muito fraco Você não tem nada Sou um pérdido policial Estou pobre, estou pobre Sou um pérdido policial Posso ter alguém que defender Sou um rico policial Eu sou tão rico, eu sou tão rico Sou um rico policial E tenho alguém que defender Desculpe, deixe-me consertar isso Deixa eu te ajudar Oh, não, é um hipnotizou O que fazer, o que fazer Oh, não, é um hipnotizou Pum, pim, pim, pom, pim, pom Venha comigo, eu vou te proteger Aqui nós restamos seguros Venha comigo, eu vou te proteger Meu amigo está seguro Sem a minha ajuda você teria perdido esse jogo Desculpe Mamadeira do super-herói Se você quer ser um super-herói Beba leite Se você quer ser um super-herói Beba leite Hey ho, hey ho, super-herói Com a poderosa mamadeira Hey ho, hey ho, super-forte O leite da força de super-herói Muito legal Super-bebê Se você quer ser um super-herói Beba leite Se você quer ser um super-herói Beba leite Hey ho, hey ho, super-herói Com a poderosa mamadeira Hey ho, hey ho, super-forte O leite da força de super-herói Você está no seu personagem, Nancy Peguei Olá Se você quer ser um super-herói Beba leite Se você quer ser um super-herói Beba leite Hey ho, hey ho, super-herói Com a poderosa mamadeira Hey ho, hey ho, super-forte O leite da força de super-herói Cuidar de bebês é fácil, não é? Au! O chapéu invisível Chega! Eu escolherei a pessoa certa para eu vestir Chapéu invisível, quem vai colocar? Chapéu invisível, você que eu escolhi Ó que chapéu tão maravilhoso Ha, 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 faça o que eu quiser Sou invisível, invisível Sou invisível, é divertido Ser invisível é incrível Ha, 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 gosto desse chapéu Mas que criança travessa, eu não vou ficar na sua cabeça Foi ela que te acertou, não seu amigo Chapéu invisível, quem vai colocar? Chapéu invisível, você que eu escolhi Ó que chapéu tão maravilhoso Ha, 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 faça o que eu quiser Sou invisível, invisível Sou invisível, é divertido Ser invisível é incrível Ha, 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 gosto desse chapéu Como você se atreve? Ha, 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 eu também não quero ficar com você Chapéu invisível, quem vai colocar? Chapéu invisível, você que eu escolhi Ó que chapéu tão maravilhoso Sou, ha, 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 faço o que eu quiser Sou invisível, invisível Sou invisível, é divertido Ser invisível é incrível Ha, 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 gosto desse chapéu Uau, então você consegue voar Oi Ei, crianças, me digam quem é o mais merecedor É bem valente Forte bebê, forte bebê Nada lhe assusta Valente, valente Nada temer Bum, bum, bum Ela é forte Bum, bum, bum Firme demais Bum, bum, bum Ela é valente Que medo Ela não tem A bebê não tem medo, hein? Forte bebê, forte bebê Nada lhe assusta Valente, valente Valente, valente Nada temer Bum, bum, bum Ela é forte Bum, bum, bum Ela é forte Firme demais Bum, bum, bum Ela é valente Bum, 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 bum Ela é forte Bum, bum, bum Ela é forte Bum, bum, bum Ela é forte Socorro, firme demais Socorro, firme demais Bum, bum, bum Ela é valente Medo Ela não tem Que bebê mais corajosa Sim Por favor, me ajude Tenha cuidado com o estranho Do lado de fora da porta Querida Knock, knock, knock Quem está aí? Quem está lá fora? Me perdi Pode ajudar Basta abrir a porta Também não conheço esse lugar Me mantenho longe dos perigos Não abro a porta Me ajude, estou com fome Por favor, coma isso Mas não posso abrir a porta para você Knock, knock, knock Quem está aí? Quem está lá fora? Me ajude Meu carrinho quebrou Basta abrir a porta Abra a porta Eu tenho algo para te dar Uau! Me mantenho longe dos perigos Não abra a porta Obrigada, mas eu não preciso Eu tenho coisas lindas Não! Knock, knock, knock Quem está aí? Quem está lá fora? Ajude esse coelhinho Basta abrir a porta Me mantenho longe dos perigos Não abra a porta Parece que o coelho não precisa mais da minha ajuda Ah, espera até eu entrar aqui Bom trabalho, Lucy Pessoal, lembrem-se Não abram a porta para estranhos Pais chorando Pais chorando Lá, 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 lá Choram, choram, choram Choram, choram Choram os pais Lá vem o trem Choram, 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 choram os pais Choram, 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 choram os pais Bom trabalho, bebê! Uá, 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 u Parece que você não aguenta o meu choro, não é? Resmugar não é bom, bebê! Oi! Jogos em família! Papai Wolf, Papai Wolf, onde está você? Aqui estou, aqui estou! Forte, bravo, forte, bravo, esse é o Papai Wolf! Olá, olá, Papai Wolf! Como está indo, pequeno Papai Wolf? Não tem grande Papai Wolf? Então é hora da Mamãe Wolf! Mamãe Wolf, Mamãe Wolf, onde está você? Aqui estou, aqui estou! Ela é linda e ageu a ser a Mamãe Wolf! Olá, olá, Mamãe Wolf! Eu estou bem, eu estou bem! Afinal, eu sou a Mamãe Wolf! Mas é hora do UFO! Irmão Wolf, Irmão Wolf, onde está você? Aqui estou, aqui estou! Tem amor e é corajoso, esse é o Irmão Wolf! Olá, olá, Irmão Wolf! Piggy, ser egoísta não é legal! Não, não! É você, Golf! Volta, Irmão Wolf! Ainda temos uma surpresa! Quem é esse, quem é esse, pode adivinhar! Aqui estou, aqui estou! Vová e vovô, continuam fortes! Olá, olá, vová e vovô! Ei, tome cuidado! Mas que obra de arte! Obrigada pelo espetáculo! O Bebê e o Gato Bebê, bebê, me solte! Bebê, bebê, assim não! Bebê, bebê, quer só brincar E às vezes só chorar Porque, oh, porque Só quer me assustar Mas eu te amo Criaturinha fofa! Criaturinha fofa Bebê, bebê, me solte! Bebê, bebê, assim não! Bebê, bebê, quer só brincar E às vezes só chorar Porque, oh, porque Só quer me assustar Mas eu te amo Criaturinha fofa Estou em casa, querido Você é um ótimo amigo Bebê, bebê, me solte! Bebê, bebê, assim não! Bebê, bebê, quer só brincar E às vezes só chorar Porque, oh, porque Só quer me assustar Mas eu te amo Criaturinha fofa Querida, você chegou! O gato estava cuidando do bebê Enquanto você dormia Engasgar é muito perigoso Jamais dê pedaço grande A um bebê Jamais dê pedaço grande A um bebê Não, não, não é perigoso Extremamente perigoso Nunca dê isso para um bebê comer Jamais dê pedaço grande A um bebê Jamais dê pedaço grande A um bebê Não, não, não é perigoso Extremamente perigoso Nunca dê isso para um bebê comer E você também pode se engasgar Mastigue a comida para não engasgar Mastigue a comida para não engasgar Não, não, não é perigoso Extremamente perigoso Nunca engula antes de bem mastigar Mastigue a comida para não engasgar Mastigue a comida para não engasgar Não, não, não é perigoso Extremamente perigoso Nunca engula antes de bem mastigar Estou bem Até os adultos podem se engasgar Se comer peixe tire a espinha Se comer peixe tire a espinha Não, não, não é perigoso Extremamente perigoso Quando comer peixe tire a espinha Se comer peixe tire a espinha Se comer peixe tire a espinha Não, não, não é perigoso Extremamente perigoso Quando comer peixe tire a espinha Engasgar é realmente perigoso Sim, sempre tenha cuidado, filho Pessoal, lembre-se de todas as lições de hoje Você parece comigo Ai, minha barriga Nham, 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 nham Oh, não comi as sementes E agora o que será da minha barriga? Ajude-me, ajude-me As sementes na minha barriga Podem crescer Podem crescer Oh, não, minha barriga O que será dela? Ajude-me, ajude-me Ei! Pessoal, me ajudem Eu engoli um chiclete Nham, 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 nham Oh, não engolir O chiclete E agora o que será da minha barriga? Ajude-me, ajude-me Um chiclete na minha barriga Pode explodir Pode explodir Oh, não, minha barriga O que será dela? O que será dela? Ajude-me, ajude-me Ei! O que está acontecendo, crianças? Engolindo sementes e chiclete O que vai acontecer? Se acalmem, se acalmem Vão ficar bem Vão ficar bem Vão ficar bem Nada ocorrerá Nada ocorrerá Fiquem bem Se acalmem Vão ficar bem Mas se lembrem Não engolir Na próxima vez Pois podem passar mal Com dor de barriga Lembrem-se De não engolir Sementes de frutas e chiclete Podem machucar o seu estômago Se você engolir Sim, senhora! Vamos ficar atentos!